Olá, meninos e meninas! Eu sou Ivana Amade, Scraper e Designer da Toque Cri. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse grande lançamento chamado Scrap Momentos. Gente, esse é o grande lance para a gente fazer um Scrap rápido, fácil e divertido. Até criança, tá? Vamos colocar a criança junto, fazendo Scrap, vovó, titia. É tudo tão fácil, tudo tão simples, que se você quiser complicar, você pode. Olha só, ele vem em cards, cartões, dessa maneira, em dois tamanhos, que você pode trabalhar. Eu vou mostrar um aberto, que combina sempre com uma coleção de papéis, né? Então, são coleções Ivana Amade. Então, essa é a coleção Amor e os cartões, também da coleção Amor. E você também tem para comprar o álbum, né? Então, o álbum vem, se não me engano, em três ou quatro cores, com a lombada preta, marfim e vermelha. Acho que são essas três cores. Você pode combinar com qualquer um dos temas. Nós vamos ter o tema Gravidez, o tema Bebê Menino, Bebê Menina, o Básica Classique Preto e Marfim, Amor. Acho que são esses vocês. E Aniversário, gente. Esse é bem colorido, é bem bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque com esse de aniversário, você pode fazer qualquer outro tema, bem colorido, infantil, também acompanhando os papéis. Vou mostrar um pouquinho como que a gente pode usar esse tipo de produto, né? Para você que está conhecendo agora. Eu vou abrir aqui o da Básica Classique Preto e Marfim, que é um tema bem neutro. Então, eu decorei a capa. Na capa, eu usei aqui, olha, umas pérolas adesivadas, que tem aqui em forma de arabesco, retas aqui, né? O transporte caiu um pouquinho. Olha só. Aqui, o que é que eu fiz, gente? É um cartão desse tamanho aqui, ó, tão grande. Com o estilete de dedo, que eu já mostrei num vídeo para vocês, a utilidade dele, como é legal de utilizar, eu abri esse cartão bem na semenda do envelope, trabalhei com ele ao redor do selo e encaixei a foto, tá? Olha que você pode... isso que eu falei, você pode complicar, se você quiser. Mas é muito simples e fácil de usar. Olha aqui dentro. O que é que eu faço? Eu faço uma mistura. Então, eu trabalho dentro e fora dos plásticos. Ele vem com três modelos de plástico, tá? O álbum já vem com uma quantidade de plásticos dentro e você pode comprar o refil, assim. Então, vem três designs diferentes, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu trabalho dentro e fora. Aqui, coloquei um recorte em canvas, pronto. Que a Toque Cree tem. A variedade é infinita. É muito bacana, gente. Aqui, eu pus... por cima, trabalhei com dois, ó. Um recorte em canvas e um peg em canvas. Por cima do plástico. O Scrap Momentos, ele veio inspirado já em projetos americanos. E a americana, ela escreve muito, ela gosta. E a brasileira ainda não tem esse hábito. Então, quem não quer escrever, cola um adesivo, põe uma foto. Olha só. Aqui seria até para escrever. Então, eu coloquei um tag, um recorte em canvas, né? Pus a foto aqui por cima do plástico. Então, você vai trabalhando com volumes de uma maneira bem prática, né? Olha só. Aqui, trabalhei todo nesse sentido. Aqui, usei um furador oval para reportar a foto. Coloquei a foto aqui, olha. Bem no meio do cartãozinho. Usei um gripe. Gente, assim que vocês começam a trabalhar, a infinidade de ideias é grande. Olha que coisa bacana. Aqui, eu usei um vidrinho. Olha só. É um vidrinho que vem com bolha já da Toque Crie. E dentro desse vidrinho, eu recortei de uma foto que tinha um mar bem azul. Eu cortei um pedaço da foto e coloquei dentro. Já dá um detalhe, um charme diferenciado. Isso aqui, eu recortei de um dos cards da coleção. Então, recortei aqui, coloquei por fora. Aqui, usei carimbo para decorar um tag. Ele está por cima. Aqui, usei a mesma técnica de recorte do cartão, encaixei a foto. Nesse tag, coloquei uma foto bem pequenininha. São pequenas ideias, gente. Olha só que bacana esse detalhe aqui, ó. Peguei uma foto inteira, recortei. Fiz aqui os contornos arredondados, o furador. E ela fica dividida. Olha que bacana, né? Esse efeito aqui. Aqui, a gente faz um shaker. Olha só, um shaker. Num dos retângulos do plástico, né? Olha que bacana aqui. Então, é só a gente começar a criar. E a gente vai trazer aqui muitas ideias para vocês. É só para que vocês conheçam esse produto. E pode ver a versatilidade dele, tá? Logo eu volto, gente. Vou mostrar muito mais para vocês, tá? Olha só, vamos entrar na rede social da Toc Cri. Se você gostou do produto, coloque lá a sua cidade. E você vai ficar sabendo na sua cidade, o local mais próximo para adquirir esse produto. Tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Beijos. Até a próxima. Até a próxima.